Olá, meus amores! Primeiramente, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, né? Hoje eu vim trazer um vlog pra vocês. Estou aqui, já tomei um banho, estou de estuário, por isso que eu vou almoçar meu corpo inteiro, lógico, né, queridas? Estou indo pro aniversário de Pietro. Quem é Pietro? Pietro é o meu irmão de santo, que é filho carnal da minha atual, e a Lorixá, foi a pessoa que me fez. Então, com este aniversáriozinho dele de um ano, entendeu? Do meu chão gozinho lá. E aí eu estou indo lá e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, fiquem aí, que vai rodar a vinheta, e quando eu voltar, já vou estar de roupa trocada e já indo pro aniversário. Então, meu amor, roda a vinheta com o Bonaline Brasil. Pouco perto de mim, pra você saber um pouco mais da minha vida, do meu ponto de... É que você vai ver toda a alegria, sabe, uma vontade... Gente, look do dia pronto, ó. Estou assim, estou indo já pro ponto, pra poder pegar o ônibus, né, ir pra aniversário de Pietro. Olha aqui, isso aqui é o meu bairro, onde eu moro. Ai, tô indo lá pro ponto. Firme, olha, atrás, as localidades, aqui é a minha rua, pra quem ainda não conhece, né. Ai, vamos que vamos. Na hora de entrar no ônibus, a gente volta. Chegando o ônibus aqui agora, vou entrar dentro do ônibus, né. Ai, é a primeira parada. Lembrando que ela é um pouquinho longe. E é bem distante. Assim, vai dar mais ou menos uns... Quanto tempo de viagem? E vai dar umas duas horas até lá. Porque ela é bem longe, bem longe, bem longe mesmo. Misericórdia, Senhor Jesus. Tudo bom ou boa tarde? Ai, gente. Vamos lá, né. E, ó, ela é longe, tá? É longe, meu Deus. Mas ele corta. Que lugar longe é esse? Acabei de descer agora do ônibus. Estamos indo pra onde? Vou pegar o próximo. Ai, cheguei no centro, deu mais ou menos o quê? Umas meia horinha. Primeira condição. Oi, amor, tudo bem? Deu mais ou menos... Tem que saber, né, Ana Paula? Trinta minutos, mais ou menos, que deu. Estamos indo pra próxima. Tragar a próxima condição. Isso aqui é um pouco do centro, né. Estamos chegando, adentrando dentro do centro da cidade. Isso aqui é uma... É a rua que chama-se Avenida Brasil, que chama-se a rua aqui. Nós passemos locomoções, a gente tem que passar carro, mais coisas. Isso aqui é um lugar onde tem mais acidente na minha cidade, sacou? Muito acidente. Atravessando. No ponto, esperando... Pegar o segundo ônibus. Comprei um picolézinho aqui, ó. Quanto é o picolé na cidade de vocês? Aquele na cidade é um real. Picolé. Não, não. É um real o picolé aqui, ó. Acabei de entrar, gente, na segunda condição. Agora é chão. Agora é chão. Ui! Chão, chão, chão. E vamos a... Encontrolar a festa. Gente, esse aqui fica que o ônibus que quebrou. Só que o pessoal tá esperando aqui óbvios. E eu chego nem lá, ó. Nem dá pra pegar esse ônibus. Óbvios que quebrou aqui na estrada. Desse fora, né, cara. Desse fora, por uma vez que quero. Olha, meu Deus. Olha que quebrou, ó. Vai me atrasar pro aniversário lá. Já tá vindo o próximo ônibus, moço? Não. Tá vindo, tá? Se vai ver se tem que não, vai ligar pra começar. Pra te sair de lá. Da Avenida que é pra você? Não, eu vou pra Novo Triunfo. Então, eu quero ir pra tampa ali. Eu não sei onde é, eu tô indo pro aniversário. Nunca fui lá, não. Entendeu? Eu sei que eu posso pegar esse aqui. Ou 708. É perto da Avenida. Ou 708. Ah? Você ia mais na idade de recorrer. Eu ia ter que ir no dentado. Não, o chapéu de duvas tá vazio. Se você tivesse parado, tinha isso. Não dá nenhum aplicativo, não. Não, não dá nenhum aplicativo, não. Não, não dá nenhum aplicativo, não. Tem algum aplicativo? Passou o chapéu de duvas agora. Passou vazio. Vem dando sinais e passou de lado. Ah, mentira. Tá entrescando aqui. Caraca. Aí viu, eu tava aliviando aqui. Sentando aqui, né, gente. Porque tá difícil, o ônibus tá quebrado ainda. Esse ano vinha um outro ônibus. Pra quê? Pra gente andar. Por quê? Ó, a gente quebrou. Quebrou no meio do caminho. Ué, isso que inferno. Ai, pai, eu chau lá. Dê aí. Manda um ônibus, por favor. Compromisso. Tem uns coisas pra fazer. Entendeu? Também na minha cidade. Tá só pra te faria mesmo. Eu fiz o ônibus quebra. Daqui uns dias, ônibus tá caindo dentro do Rio. Aí, ó. E a gente tá como? Lá no Rio Paraibuna. E a gente tá como? Gente, já estou aqui. Já tô dentro do outro ônibus já. Mendo lá pro... Tato de Pietro. Tô indo lá já. Já não chega. Daqui umas meia hora. 40 minutos. 21 minutos. Eu não sei se chegou lá já. Graças a Deus. Ai. Difícil, hein, Pietro? Vocês já podem ver a diferença. A diferença do sol já, olha. São exatamente quase 6 horas. Eu saí de casera umas 4 horas. Tô chegando aqui, ó. Meio do mato, gente. Olha, eles fazem a aniversidade de criança. Nos meios de uns mato de lugar estranho, gente. Vêem de fazer no centro da cidade. Ai, pelo amor do Senhor, Jesus. Chegando aqui, vou andar um casquinho. Porque o ônibus deixa na estrada. Aí tem que sair andando. Olha aqui. Ai. Juiz de fora, meu Deus. Juiz de fora, Senhor Jesus. Já chegamos aqui na festa. Já tem um tempinho. Vou mostrar pra vocês, olha. Essa aqui é a mesinha de morro. Da criança. Cara, desfariante. Olha aqui pra vocês verem. Essa é uma parte da decoração. É o que é o tema? Safari? É. Ó. A mesinha de doce. Tá bem no capricho, né, filha? Olha. A decoraçãozinha ali. Que aí. Daniela tá terminando. Essa é a decoração, a decoradora do evento. E daqui a pouquinho a gente volta. Porque ainda não começou a festa. Porque o povo tá todo enrolado. Ainda nem terminaram de arrumar. Nem terminaram ainda, gente. Já estamos aqui no nível. Nós jogamos alguns convidados. Aqui, ó. Ali tá o aniversariante. Ó. Aniversariante do dia. Ó. O aniversariante. Pietro, aniversariante do dia. A festinha dele, ó. Do nenenzinho aqui. De chão. Caralho. Não tem que ver se ela conhece assim, gente. Não, não. Ah, que coisa mais linda. Aqui no aniversário, cara. Trabalhando pra caramba, olha. Hoje, gente. O tem que fritar salgado, sabe por quê? A dona da festa, que é essa pessoa aqui. Que é a mãe de São Paulo. Tá servindo só cachorro-quente, entendeu? Que é a mãe de São Paulo. Só cachorro-quente. Eu tenho que trabalhar. Olha a quantidade de salgado que tem aqui. Muito salgado. Tem uma torta belíssima ali, ó. Olha a torta. Uma torta belíssima pra servir pros outros. Tá servindo? Já serviu umas 40 rodadas de cachorro-quente. Falei, filha. Os convidados já não estão aguentando mais comer cachorro-quente. Entendeu? Você está aguentando comer cachorro-quente? Não. Diz aí. Quantos cachorro-quente você comeu, Ana Paula? Ah, os 30. Só cachorro-quente. Agora eu te descer pra fritar um salgado, gente. Porque não dá, não dá. A dona que fez a torta e batendo foto com a torta. Qual que é a sua emoção de fazer uma torta dessa tão bonita? Tem muito tempo que eu não faço essa torta. Eu acredito que a emoção é única. É uma emoção de todo mundo. Eu gostar da torta, é claro. Olha. Divirtam-se. Visivelmente, ela está maravilhosa. Visivelmente, ela está bonita. Vamos provar, né? Cortar agora. Aqui esse pessoal, trabalhando foto. Lá Paula da Oxum, Daniela Domolu, isso aqui, Gisele do Ogum, Valéria de Oxum, só macumbeiro, só macumbeiro. Parabéns, parabéns, parabéns. Pelo seu aniversário. Beijo, meu irmão. Beijo, meu irmão. Beijo, meu irmão. Beijo, meu irmão. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Já quer vânia? Já quer o que? Pegar os docinhos da mesa? Ana Paula, ó, o chum já enche Ai, eu vou comer aqui um docinho da mesa agora Comeu um docinho da mesa Comeu um beijinho aqui, ó Um beijinho da mesa, a mesa já acabou Tá cortando o bolo aqui, ó Tá cortando o bolo Tá acabando já, né? Tem que ir embora E daí daí eu já tenho que viajar Vamos finalizar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado do vlog Foi bem simples, é só uma festa Se gostou, custe, compartilhe, deixa seu like aí Que é muito importante pra mim E aguarde Porque a gente tem dois vlogs pra sair amanhã Um na segunda e um na terça, na verdade Ainda tenho mais vlogs ainda E eu tenho vlog pra fazer direita da minha casa que vai ser dia 12 Então fiquem ligados Beijo, fiquem com Deus Tchau 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 Tchau